Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o passo a passo desse sapatinho aqui, tá? Esse daqui é a versão em crochê desse sapatinho aqui em tricô que eu gravei no vídeo anterior. Então, vocês me pediram muito aí pra tá fazendo ele em crochê, eu tentei adaptar aqui, né, da melhor forma possível pra ficar bem parecido com o de tricô. Então, essa daqui é a versão em crochê do sapatinho em tricô, tá? Então, eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição do vídeo e outras informações também vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui os materiais que nós vamos utilizar, agulha de crochê 1.75, linha Anne, eu vou usar essa cor aqui, ó, 3227, e pérola número 4, 4 milímetros, tá? Ela é bem pequenininha essa pérola aqui, ó. Eu não fiz com outros tamanhos, tá? Eu utilizei só a pérola número 4, eu não sei como fica trabalhando com outros tamanhos de pérola. E aqui eu trouxe a minha solinha pronta já. O link da solinha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Algumas meninas me perguntam por que que eu não gravo o sapatinho todo desde o início. Porque o vídeo se torna muito repetitivo, fica muito longo, se toda vez que eu vim trazer um modelinho novo pra vocês, eu ficar gravando a solinha. Eu já fiz a solinha em outros vídeos várias vezes, então, eu já tenho o link aqui, já tenho o vídeo da solinha separado. É só você ir lá, fazer a solinha e voltar aqui pra continuar o trabalho. E, às vezes, também, muitas meninas já estão utilizando as solinhas emborrachadas. Então, não precisa, em todos os vídeos, eu tá gravando o passo a passo da solinha, tá bom? Mas, se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Então, pra iniciar, nós vamos passar aqui, ó, uma carreira em pontos baixos, pego em relevo na solinha. Ó, você coloca a agulha lá, de dentro pra fora, vai no próximo ponto, coloca a agulha de fora pra dentro, puxa a linha e faz o seu ponto. Então, é só passar uma carreira toda aqui, de pontos baixos pego em relevo. Terminei aqui, ó, minha carreira de pontos baixos pegos em relevo. Eu cheguei aqui, ó, no início da carreira, fechei com ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha, que eu fiz pra dar a altura do ponto. Agora, eu vou subir novamente uma correntinha e eu vou começar a trabalhar agora carreiras em pontos baixos, só que agora pega normal, não precisa pegar em relevo. Então, eu vou fazer aqui um total de quatro carreiras. Contando com essa primeira carreira que fizemos aqui, nós vamos ter um total de cinco carreiras em pontos baixos aqui nessa parte da solinha aqui do sapatinho. Então, faça as suas quatro carreiras aí, eu vou fazer as minhas aqui. Lembrando que vamos ficar com um total de cinco carreiras, porque já fizemos uma carreira aqui, ó, pego em relevo, tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Ó, terminei aqui as minhas quatro carreiras. Contando com a primeira carreira que nós fizemos aqui, nós vamos ficar com um total de cinco carreiras em pontos baixos, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Você vai vir aqui, ó, procurar o meio do sapatinho, vem aqui pela solinha, ó, procura aqui as correntinhas iniciais, onde fizemos, aqui tá bem centralizado. Aí, você vem aqui e procura o ponto central aqui, ó. Vai procurar o ponto central aqui, vai marcar, tá certo? Marcou. Daí, agora, você vai pegar a sua linha, coloca uma agulha na linha, e aqui você vai colocar as pérolas, tá? Você tem que ver uma agulha que vai passar aqui entre as pérolas. Então, coloca aí um total de quarenta pérolas, pode ser que sobre um pouquinho, coloca quarenta, quarenta e duas pra sobrar, que é melhor sobrar do que faltar. Eu contei ali no outro par, deu em torno de trinta e nove, mas então, coloca aí quarenta, quarenta e duas, só pra ter uma sobra, né? Pra não correr o risco de faltar a pérola. Então, aqui é só ir colocando as suas pérolas. Vou colocar minhas pérolas aqui, já volto com vocês pro próximo passo. Então, aqui, ó, já coloquei minhas pérolas na linha. Deixa eu tirar esse suporte aqui. Aqui onde eu marquei, eu vou contar pra cá seis pontos, contando desse que eu marquei, então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. No ponto sete, eu vou colocar a minha linha. Então, coloquei aqui a linha, já pode tirar o marcador. Então, aqui eu faço uma correntinha, só pra prender a linha. E eu vou caminhar aqui, ó, por doze pontos agora. Um, fazendo pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze. Fiz aqui doze pontos. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto, eu prendo com ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu viro o sapatinho. E aqui, ó, eu vou fazer um aumento nessa carreira. Então, eu venho aqui, ó. Eu trabalho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... E treze. Fiz aqui treze pontos. Aqui, deu um ponto a mais, porque eu peguei bem aqui, ó, no comecinho do ponto. No primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui, é onde você pega pra iniciar a carreira. Então, você vai fazer... Na primeira carreira, você veio trabalhando doze pontos, agora você volta trabalhando treze pontos. Daí, você vem aqui, ó, no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Agora, não vamos mais fazer aumentos. Agora, você vai trabalhar até o final ali do trabalho do sapatinho, com treze pontos. Então, você vem aqui, ó. Ignora esse primeiro aqui, porque aqui é o primeiro ponto baixíssimo que você fez pra aprender aqui, ó, a tua carreira. Então, você vem aqui, ó. Ignora esse, vem direto no próximo. Então, você faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, onze, doze, e treze. Tá? Fez treze pontos. Vem aqui no próximo, fecha com ponto baixíssimo, e caminha aqui mais um ponto com ponto baixíssimo. Então, agora, você vai virar o seu sapatinho, e aqui é a parte que nós vamos começar a trabalhar com as pérolas. Então, aqui, ó. Você vai iniciar aqui, ó. O primeiro ponto, você vai colocar uma pérola. Então, puxa a pérola pra cá. Coloca a tua agulha, vem com a agulha aqui, ó, pela frente da pérola, e puxa a linha. Puxou a linha, trabalha o ponto baixo. Vem no próximo ponto, e faz um ponto baixo sem pérola. Ó, agora, coloca a linha pra cá, ó, bem aqui no cantinho do ponto. Coloca a tua agulha, aqui entre as duas agulhas. Com a agulha aqui, ó, na frente da pérola, você puxa a linha. Puxou a linha, faz o ponto. No próximo, faz um ponto baixo. Faz de novo, ó, puxa a pérola pra cá. Coloca a agulha dentro do ponto aqui. Com a agulha de frente, aqui, ó, na frente da pérola, é só puxar a linha e fazer o ponto. Um ponto baixo. Então, você caminha assim. Um ponto com pérola e um ponto sem pérola até o final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu venho aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo pra prender aqui a carreira. E caminho aqui, ó, por mais um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um total de dois pontos baixíssimos. Tá? Aqui já tá ficando o trabalhinho com as pérolas. E pra essa próxima carreira aqui, ó, nós vamos caminhar aqui por treze pontos, né, fazendo pontos baixos. Só que agora não vai colocar a pérola. Então, faz a carreira normal sem pérola, caminhando por treze pontos. Cheguei aqui no final da carreira, então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Agora, você vira o sapatinho e nós vamos começar a trabalhar as carreiras com pérola de novo. Só que aqui, ó, nessa carreira aqui, você começou o ponto trabalhando com a pérola. Agora, você vai começar sem a pérola. Então, você faz um ponto baixo sem pérola. E agora, no próximo, você faz um ponto baixo com pérola. Um sem pérola e um com pérola. Agora, segue a mesma sequência que você fez na primeira carreira até o final. Tá? Nós vamos fazer assim pra poder intercalar aqui, ó. Pra ficar intercaladas as pérolas, assim, ó. Depois de pronto, você vai ver como que fica, assim, uma pérola no meio da outra. Tá? Então, é só seguir agora. Termina a sua carreira, um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Cheguei aqui no final da carreira, então, aqui, ó, no próximo ponto, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo. E no próximo, eu faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu viro o sapatinho e volto caminhando aqui por 13 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto. Pronto, eu faço, fecho a carreira aqui com ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo pra dar altura aqui do ponto pra próxima carreira. Então, viro o sapatinho. Na carreira anterior, nós começamos com a carreira, né, sem a pérola. Então, agora, nós começamos a fazer o ponto com a pérola. Então, você faz um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Então, faz essa sequência até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, então, eu venho aqui no próximo ponto. Fecho com ponto baixíssimo. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo pra dar altura do ponto. E volto agora essa carreira toda, trabalhando em pontos baixos, sem pérola. Então, eu trabalho um total de 13 pontos baixos. Fiz aqui meus 13 pontos, venho aqui, ó, no próximo ponto. Fecho com ponto baixíssimo. E no próximo, faço um ponto baixíssimo pra dar altura do ponto. Então, eu viro o sapatinho de novo. E agora, nós vamos pra próxima carreira de pérolas. Então, na carreira anterior, nós começamos com a pérola. Agora, nessa aqui, nós vamos fazer sem pérola. Então, faz um ponto sem pérola. E o próximo com pérola. Um ponto sem pérola. E o próximo com pérola. Então, é só fazer essa sequência aqui até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu fecho aqui, ó, no próximo ponto com ponto baixíssimo. E no próximo, faço um ponto baixíssimo pra dar altura do ponto. Agora, pra essa próxima carreira, é só voltar aqui trabalhando 13 pontos baixos sem pérolas. Então, é só fazer os 13 pontos baixos. E fechar com ponto baixíssimo lá no último ponto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Então, venho aqui no próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo pra dar altura do ponto. Viro o sapatinho e agora vamos começar a trabalhar com as pérolas. Então, na carreira anterior, nós começamos sem pérola. Agora, você começa com pérola, o ponto. Então, vamos lá. Um ponto com pérola. Um ponto sem pérola. Um ponto com pérola. E um ponto sem pérola. Agora, é só seguir a sequência até o final da carreira. Um com pérola e um sem pérola. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu fecho a carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, volto essa carreira aqui agora trabalhando os 13 pontos baixos. Agora, trabalhando sem pérola. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu fecho com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E no próximo, um ponto baixíssimo pra dar altura do ponto. Viro o sapatinho. Na carreira anterior, nós começamos com pérola. Agora, nessa aqui, você começa sem pérola. Um ponto sem pérola e um ponto com pérola. Então, agora, é só seguir a mesma sequência até o final da carreira. E fecha com ponto baixíssimo no último ponto. E fecha com ponto baixíssimo no último ponto. Cheguei aqui no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu fecho aqui com ponto baixíssimo no próximo ponto. E já posso cortar essa linha aqui. Então, cortei aqui. E a frente aqui do sapatinho tá ficando assim, tá quase pronto. Agora, nós vamos fazer a parte aqui de trás pra subir aqui pra dar altura pra colocar o lastex. Então, eu vou me organizar aqui e já volto com vocês. Eu já arrematei aqui a minha linha. Coloquei aqui no molde só pra vocês terem uma noção de como tá ficando o sapatinho. Tá? Então, agora, nós vamos subir aqui a parte da frente, aqui a parte de trás aqui do sapatinho, pra poder colocar o elástico, tá? Então, eu vou tirar aqui meu molde. Eu vou vir aqui, ó. Aqui é onde a gente começou a carreira de pérola. Então, você pula esse primeiro pontinho, vem aqui no próximo. Pode colocar a linha aqui. Faz uma correntinha e agora você vai trabalhar carreiras em pontos baixos, tá? Então, vai contornando o sapatinho todo em pontos baixos. A hora que chegar aqui, ó, perto da frente aqui do sapatinho, você trabalha todos os cantinhos, tá? Então, ó, pega os pontos aqui dos cantinhos, ó, e trabalha normal. Então, aqui, ó, vem aqui nesse daqui. Ó, você vai fazer uma voltinha aqui, ó. Aí, segue trabalhando aqui a frente do sapatinho, tudo em ponto baixo. Cheguei aqui no outro cantinho, ó. Aí, aqui é onde nós começamos a carreira. Então, você fecha aqui com ponto baixíssimo em cima dessa correntinha do início da carreira. Sobe uma correntinha e faz a volta novamente. Então, trabalha aqui contornando o sapatinho todo com carreiras em pontos baixos. Então, aqui, ó, nós fizemos uma carreira, estamos fazendo a segunda. Então, você vai fazer um total aqui, ó, de quatro carreiras e para pra gente começar a parte de colocar o elástico. Terminei aqui as minhas quatro carreiras. Então, contando daqui de baixo até aqui em cima, nós temos um total de nove carreiras em pontos baixos, tá? Só pra você não se perder. Contando aqui da primeira carreira que a gente passou em relevo aqui, mais as oito que subimos aqui, tem um total de nove carreiras. Então, o sapatinho já tá ficando assim. Agora, vamos dar o acabamento aqui com o elástico. Então, aqui, ó, eu cortei um pedacinho aqui de lastex de 12 centímetros. Tá? Então, 12 centímetros, eu acho que é um tamanho bom. Eu vou dar aqui, ó, um nozinho aqui na ponta. Dei um nozinho aqui na ponta, agora eu vou vir com o lastex aqui. Vou fazer a última carreira já prendendo o lastex. Então, pra facilitar, eu pego aqui um marcador, prendo ele aqui, só pra ficar preso ali, pra eu conseguir trabalhar aqui com ele. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu faço uma correntinha, subo uma correntinha, venho no próximo ponto aqui, e faço aqui o lastex por trás, pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo já segurando o lastex ali, ó. Faz um ponto, uma correntinha. No próximo ponto, faz um ponto baixíssimo segurando o elástico. Uma correntinha. No próximo ponto, faz um ponto baixíssimo segurando o elástico. Então, ó, você vai prendendo aqui, ó, o elástico entre os pontos, ele nem vai aparecer. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, faz uma correntinha, um ponto baixíssimo segurando o elástico. Uma correntinha, um ponto baixíssimo segurando o elástico. Então, faz essa sequência aqui de pontos até o final da carreira. Um ponto baixíssimo segurando o elástico entre os pontos baixíssimo segurando o elástico entre os pontos baixíssimo segurando o elástico. Cheguei aqui no final da carreira, já cortei a minha linha aqui, tá? Arrematei a carreira, cortei a linha. Agora, eu só vou esconder os fios. Essa pontinha aqui do elástico que fica aqui, você esconde também entre os fios, tá? E o sapatinho tá ficando assim. Eu vou esconder meus fios aqui e colocar ele no molde, só pra vocês terem uma ideia de como que ele fica. Então, olha só, o sapatinho ficou assim. Bem delicadinho, né? Eu fiz ele também aqui, ó, na cor creme, que ficou bem lindinho também. Então, essa daqui é a versão em crochê do sapatinho de tricô que eu fiz na aula anterior. Então, ele ficou bem parecido, né? Esse é o trabalho aqui em pontos baixos. Lembra bem aqui o ponto tricô, né? Os cordões de tricô. Então, o sapatinho ficou bem parecido. Pra vocês que pediram muito a versão em crochê desse sapatinho. Então, tá aí. Eu espero que vocês gostem. Bom trabalho a todas vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.